Eu nunca pensei Um dia chegar Te ouvir dizer Não é por mal Mas vou te fazer chorar Hoje vou te fazer chorar Tenho muito tempo Tenho medo de ser um só Tenho medo de ser só um Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você me ver mais Fazer uma canção Pra você me ver mais Deixei que Desaparecesse E pertanto sim Não pude mais encontrar A hora ainda estava Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você me ver mais Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você me ver mais Faz um tempo eu quis Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você me ver mais Faz um tempo eu quis Fala um tempo que eu quis fazer uma peça Pra morrer sempre que eu amareces Tchau, tchau. Tchau.